Bom dia, bom dia galera Queria mandar um abraço pra vocês Que Deus abençoe vocês aí Obrigado pelos inscritos Quem não foi inscrito aí, inscreve no canal Dá o like antes de assistir o vídeo aí, gente Eu agradeço E assistir o vídeo todo, que isso é importante Pra dar as horas dos vídeos Eu agradeço Queria agradecer a todos vocês Pelo carinho, pelos comentários aí Tudo de bom pra vocês, que Deus abençoe Um abraço, tô aqui em Caruaru, gente A feira hoje tá boa, muitas aves Tem gaiola também Eu vou mostrar aqui pra vocês Espero que vocês gostem Um abraço, tudo de bom Você é Canarã? Pitagor Pitagor, tá quanto? Pitagor A 300 reais Aqui ó, coisa boa Coisa linda Pitagor 300 reais Bom dinheiro Aqui no irmão Caetano aqui, gente Viu? Vou passar o contato dele aí Vocês que querem Vem pouquinho, gente Tá sem ouvir Seu Caetano aqui, vui, gente Caetano do Canaru Belga Aqui ó Coisa boa aqui Os Pitagor aqui A 300 reais Pitagor Muito lindo, muito lindo Muito lindo mesmo, muito lindo Aqui na feira de Caruaru Cheguei agora, gente Era sete e meia Tem esses canarozinhos aqui, ó Tudo cantando A coisa mais legal Cantando, gente Coisa boa Ó, o Pitagor cantando também Tudo cantando, gente Tá cantando Quanto é que tá os canários É a partir de 100 reais Vai ter 300 De 100 até 300, gente Pra você escolher aí, ó Vai ter vindo o Pitagor cantando E ó Os canários também, ó Cantando Para não Muito bom mesmo Muito lindo Escalopsita 150 para ele 150 o casal 75 Só é unidade Comprou no casal 150 Escalafate Escalafate 60 o casal 60 reais o casal Vai coisinha linda Escalafate Eita É com o seu Caetano, viu, gente Se quiser comprar ele aí Pra casa de ração aí Olha, faz o precinho Comprar em quantidade Entendeu? Os monôs é uns 20 reais A unidade 30 reais o casal Lembra do que é isso E o mandarim tá quanto? 50 o casal e o Monão 50 o casal O mandarim e o monão 30 o casal Tá vendo? Aqui, ó 50 reais Ele tem vários tipos de passarinho aí Se vocês quiserem ligar pra ele aí Também tem acessório também, ó As casinhas de viveiro, ó Se quiser comprar nova Pra revender, ó Tem essas partes de... As varizilhazinhas, ó De barro Pra você botar água Se o árvore tomar banho Alguma coisa Tá vendo? Aí eu vou passar o contato dele pra vocês aqui, ó Seu Caetano do Canaro Belga aí, ó Aqui, ó Eu vou falar o perfixo do número dele Qual é o perfixo do seu telefone? O perfixo do teu telefone é com 37? Oi, amor 83 o perfixo 83 Pronto, gente, é isso Caetano do Canaro Belga 83 o perfixo dele Muito gente quiser ligar pra ele aqui na área de Caruaru Que ele é de outra cidade É isso aí Coisa linda aqui, ó Bom dia, moço Tudo bom com o senhor? Tudo bem É do seu filho? É do meu filho É dele, é do meu irmão Ricardo Obrigado, Deus abençoe, vô Precisa avisar quanto é que tá? O valor? Aqui, a Caruaru Belga é o filhote R$ 25 R$ 25 os filhotes, irmão Pra sentar com um bozinho aí, né? Tá vendo? Quanto é que tá as Roselas? A Rosela é Paris Dois quinhentos, dois quinhentos A partir do casal O casal, dois quinhentos A partir de dois quinhentos o casal Tá vendo? Uma coisa mais linda do que a outra Aí é cem Cem reais, né? Dá certo Muito lindo mesmo É irmão Isso aqui é o irmão Ó, cada coisa linda aqui, cara Tem de três mil e quinhentos Depende da conta Mais linda do que o outro Tá vendo? E esse aqui é cem reais a unidade, né? É isso aqui, ó Coisa linda Aí tem esses aqui, ó Três e cinquenta o casal, né? Pai, cara, coisa linda Três e cinquenta o casal Três e cinquenta o casal Desse aqui, ó Isso é amarelo Com a cabecinha lá Clarão É... Caga, pê Tô achando muito linda essa cor É muito bonita essa cor, né? É muito linda Ó, pai, gente Coisa linda É... Manga rosa É o manga rosa, gente Se chama, coisa linda Achei muito lindo mesmo É acima das pendas, né? E esse aqui tá quanto? Esse também é também É outra mutação É mesmo É a mesma Nossa, pô, cuidado Que lindo, né? Eles passam lá com aquela foda Que eles comem soltando aquele... Em Rignet 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 O espirito é teu, né? É de Rignet Hoje tudo bom? Tudo bem, cara Vem aí, Ricardo Hã? A bolsinha... O Rignet tá quanto, irmão, Ricardo? Rignet tá aqui R$ 700,00 R$ 700,00 Rignet Tá vendo? R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 500,00 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 130 reais. Olha aquele tapetinho ali, ficou muito lindo. E os periquitos, esse é o inglês ou o panda? É inglês. Tá quanto? 350 reais. 350 reais o casal, né, inglês? Coisa linda. Muito linda, muito linda mesmo. Gostei desse daqui, ó. Gostei muito desse daqui, amarelo. Coisa linda. Se você tá curtindo aí, gente, dá um like de você. Inscreve o canal aí. Tem um rosé, mano. Olha, coisa linda aqui também, ó. Tudo bom, moço? Como é o nome do senhor? Seu Severino aqui, ó. Com umas coisinhas bonitinhas aqui, ó. Aqui na feira de Caruaru. Se você quer do Cordeiro aí, ó. Que tá curtindo aí, ó. Dá um like aí. No Recife aí. Tá quanto, meu querido? 80 e 100. 80 e 100. Os brancos... Cada amarelo é 80, gente. E os... Os branquinhos é 100 reais. Muito bom mesmo. Você também é do senhor, né? Se quiser comprar uma gaiola de ferro aí, usada, ó. Pra não... Que é caro a gaiola, né? Quanto é que tá? 70 reais a gaiola dessa. Isso daqui 50 reais é usada. Bonitas as gaiolas. Obrigado, viu, moço? Tudo de bom, viu? Muito bom mesmo, muito bom. Na feira de Caruaru, né? Vamos embora pra feira. Aí, gente, ó. Tem esse viajante. Coisa mais linda do mundo. Viajantezinho. Muito lindo, eu achei agora. Bem miudinha. 20 reais. Viajante mais charmoso, viu? Meu Deus. Escalafatozinho. Tá muito bonito, bem criado, né? Tá quanto? 50 reais o casal. 50 reais o casal. Coisa linda, gente. Aqui na feira de Caruaru. Muito lindo mesmo. Vem embora, gente, pra feira. Vem embora. Muito obrigado, viu, moço? A 10 reais a unidade. Coisa linda aqui, ó. Tá vendo? 10 reais os periquitos, gente. Você comprando em quantidade, viu? Só aqui na feira mesmo. E meus periquitos, gente. Meus agapô, eu soltei tudinho. Só pra quem cria mesmo. Isso aqui, ó. A 150 reais o casal. Coisa linda. Tá vendo? Aí aqui, ó. A 80 reais. A unidade. Muito lindo, muito lindo. Que boi pra feira, gente. Que boi carona, gol, viu? E, ó. Tudo bom, moço? Obrigado, viu, meu querido? Claro, moço. Muito obrigado, eu agradeço. Canaruzinho aqui, ó. 120 reais. Vai escolher aqui. Vem embora pra feira. Vem embora. Aqui, gente, ó. As gaiolinhas de Uekiel aqui, ó. Quantos metros ela tem, essa gaiola? 1,5 metros. Quanto é que tá ela? Tá 220. 220 reais, ó. Que enorme. Parece um viveiro, né? Muito boa mesmo, gente. Se você quiser comprar aí, ó. Ele mesmo que faz as gaiolas dele, gente. Só não envia, gente. Só pra quem tem casa de ração pra comprar aí. Tá vendo? Você quer comprar mesmo, pra seu pássaro. Quanto é que tá aqui, Iaquel? 20 reais. 20 reais aqui, ó. Ele faz as gaiolinhas dele mesmo, pra revender. Se você quiser comprar aí, pra revender aí, ó. Em casa de ração aí, ó. Essa aí, essa aí? 30. Aqui, ó. Muito boa mesmo. Acabamento boa. A madeirinha é tudo de uma cor só. Que madeira é essa? Orucuba. 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 Nunca vi falar, na verdade. Essa também é o mesmo valor, gente. 30 reais. Não é isso? Aqui, ó. 30 reais. Essa. Vou passar o número dele. Vocês têm casa de ração aí, ó. Quiser comprar? Aqui, ó. Liga pra ele aqui, ó. Na área de Caruaru, aqui. Ou se não, quem vem aqui visitar Caruaru, quiser comprar ele aqui, ó. Casa da Gaiola. Acessório. Tá vendo? Liga pra ele aí, gente. Recomenda ele. Moço, o senhor tá licenciando aqui pra eu filmar aqui suas gaiolas? Obrigado. É do senhor, hein? O senhor viu? 75. O senhor Fernando, ele tá ali. Olha, eu falei, eu dou lá. Isso daqui é quanto? 85. 85 reais isso daqui, essa baianinha aqui. Isso é uma tipo de baianinha. Machetada, né? É, gente, tá assim, baianinha. Machetada. 80 reais. Isso é o mesmo que o senhor faz, né? O senhor não envia pra nenhum Brasil, não, né? A gente pega aqui e vai pra meio mundo e canto. É. É. Porque pra mim o senhor enviava pelo correio. Não, não. Não, né? Aí essa daqui tá quanto? 130. 130 reais. Essa voadora, gente. E essa aqui com um metro é 150. Essa daqui, ó, 150 reais. 150. Muito boa mesmo. Muito boa. É o senhor mesmo que faz, né? É, voador pé de madeira. Voador pé de madeira. Muito indigno. E essa daqui, meu querido? Daí é 75. 75 reais. Pra Galo e Azulão e Canário. E Azulão e Canário. Muito boa. Como é o seu nome? É. Zezinho da Gaiola. Zezinho da Gaiola, aqui em Caruaru, viu, gente? E aqui é 75. Casadeira, 75. É, casadeira. O senhor quer deixar no telefone? Pra alguém quiser comprar. Não, não, não. Não, 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 né, gente? Tem que vir aqui, viu, gente? Na feira aqui mesmo. É. Viu? Obrigado. Deus abençoe o senhor. Tudo de bom, viu? Aqui as Gaiolinhas do seu Zezinho, aqui. Muito boa. E bora a gente pra feira, Caruaru, viu? É só até aqui, é seu misso? Até aqui, né? É. Aqui, ó. Já vai ser o misso aqui, viu, gente? Quem quiser comprar aqui em Caruaru, Gito. Ele tá aqui em Caruaru também, viu? Ou no Cordeiro, lá no Recife. Entendeu? Aí tá aqui as Gaiolinhas dele, ó. Acho que a linha bem em conta aqui, o valor dos preços aqui dele. É muito boa as Gaiolinhas dele, gente. Se quiser comprar ele aqui, compre. Ou lá no Cordeiro, no Recife. Queria mandar um abraço pra todo mundo aí de Olinda, o menino aí que comenta também. Um abraço pra ele, que Deus abençoe ele e a família. E todos vocês que é do canal. E quem tá chegando aí agora no canal, queria agradecer a todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Olha aqui, ó. Você tá olhando bonitinho aqui, ó. Não é mais do que R$25,00, não R$15,00, R$20,00. Quanto é que tá, seu misso? Tá quanto essa? R$17,00 uma Gaiolinha dessa. Você com seu papacapinha aí, a coleira aí, a parra, a cabeça preta aí, ó. Colocar nele pra amansar primeiro, ó. Muito, muito linda mesmo, muito linda. E essa aqui, meu querido? R$25,00. R$25,00. Ó, R$25,00 uma Gaiolinha dessa. Eita, coisa boa. Vem que bora pra feira, gente. Vem que bora. Feira de Caruaru. Começa às 5 horas da manhã. Vai até 9 horas da manhã, viu, gente? 10 horas, mais ou menos, a gente tá por aqui. E essa daqui, meu querido? Vou trazer o quê? R$60,00. R$60,00 de Gaiol Holandesa. Pra botar... Sabiá, concreio, galho de Campina. Campina e aquela preta, né, gente? Que é o... Que é a... A Crauna. Crauna aqui, ó. Muito boa. Vou botar a sua Craunazinha. E essa, meu querido? Essa daqui? R$50,00 essa daqui, ó. Falei o quê? R$50,00, ó. Tá vendo? Já de cor, já. Vem que bora pra feira. Muito boa as gaiolinhas. E essa viveiro? A viveiro? R$55,00, gente. A viveiro, ó. R$40,00. R$55,00, ó. O preço desse aqui, você não vai arrumar em conta nenhum. Só que o seu missão aqui, ó. R$55,00 uma galinha dessa. Viveiro. Comprar pra revender, gente. Aí, ó. O povo vai revender. Isso daqui é R$40,00, ó. Coisa boa aqui, ó. Isso aqui também é R$40,00, ó. Isso daqui, ó. R$40,00. Olha a linha dessa. R$40,00. Isso é um trabalho danado. Só que ele tem prática, gente. A gente faz rápido, né? R$40,00, ó. Também essa daqui, ó. Vem que bora pra feira. Vem que bora pra feira. Seu missão, ali, ó. R$40,00, ué. Espera aí, tchau. Eu já vou aí. É uma pungina de... Aqui, ó. R$35,00 essa daqui. Essa daqui... Essa tá quanto? Ela tá perguntando. R$25,00, moça. Boazinha, ó. E aquela dá R$40,00, senhor. E aquela dá R$40,00. Muito boas as gaiolas. Tá vendo, gente? R$25,00 agora. Agora, uma dessas. É que passarinha? Você vai querer colocar? Não, é passarinha não. Porque eu tenho a loja de... Ah, que bom. E essa daqui pra Pizil? R$35,00. R$35,00, gente. Essa é pra Pizil, ó. Coisa boa. Pra Pizil. R$35,00, ó. Ah, já veio uma cliente aqui, gente. Que ela tem casa de ração. Vem comprar ele aqui, ó. Em quantidade, ó. Tá vendo? É isso, gente. Aqui, ó. Isso daqui é R$40,00, ó. R$40,00 esse daqui. Que missão da gaiola, gente. Viu? Vou passar o contato dele. Se vocês quiserem comprar ele aqui, ó. Aí é o contato dele, gente. De missão da gaiola. Essas gaiolinhas aí, bonitas aí. Ó, gente. Estamos no comerciuzinho aqui, ó. Damião da gaiola aqui, ó. Você que tem casinha de ração aqui, ó. Vende atacado. E vende varejo também, ó. As gaiolinhas dele. Coisa mais linda. E vende os acessórios também, gente. Os acessórios também vende, ó. Quanto é que tá essas gaiolinhas? Essa tá de 27 Pai em Grosso. 27? Isso, Pai em Grosso. Pai em Grosso aí, ó. 27. Eita. Seu Fernando aqui, ó. Tudo bom, seu Fernando? Se quiser inscrever no canal dele aqui, ó. Dá uma olhadinha nos vídeos dele lá. Fernando promoção, viu, gente? Também eu recomendo. Obrigado. Minha criadora de carneiro, viu? Pronto, obrigado. O melhor canal do Recife. Obrigado. Aí, muito bom aqui, ó. Aí tem aqui, gente. Tá varaninha atacada aqui, ó. Tudo que você sonhar pro seu aves aí, ó. Tá vendo? Vender atacada. Se você quiser comprar pra revender aí, liga pra ele aí. Vou passar o contato deles. Tá vendo, ó. Aí se você quiser comprar aí atacado, pra poder revender na sua loja. Aí, ó. Tá vendo, ó. Comedor a três reais. Aí vocês comprando em quantidade aí, vocês conversando no telefone aí, vocês acertam aí, gente, ó. Isso é uma coisa boa aqui, ó. Tá vendo? Tem comedor pra calopsita também, ó. Pra louro. Tudo que você sonhar. Que os bichinhos não comem, né? Se botar de madeira, eles comem, ó. Tá vendo? Aí tem um mais em conta. Tem um mais em conta aqui, ó. Tá vendo? Isso é uma coisa boa aqui, ó. As vasilhinhas pra louro, ó. A oito reais, viu? Bebedouro aqui também, ó. Pra passarinho, ó. Pra aves. E a oito reais, ó. Compre aí. Liga aí, gente. Pera aí. O telefone dele é esse aqui. Se quiser dar uma ligadinha pra ele. Não ganhou nada com isso, gente. Só amizade, só. E... E agradecer a ele aqui, né? Que é o importante. Tá vendo? Liga aí, gente, hein. Esse galhão aqui é 60 reais, ó. De bomba, bombado, viu, gente? Da Feira do Cordeiro, ó. Coisinha boa aqui, ó. Eita, coisa linda. As gaiolinhas dele aqui. Muito boa. Quem quiser comprar aqui em Caruaru também, gente. Compre aqui em Caruaru, gente. Viu? Ele tem acessório pra cachorro também. Ainda é machetaria aqui embaixo, ó. Tá vendo? Machetaria. Tá vendo? As galhinhas, muito boas as galhinhas dele. As galhinhas top. Verde ração, se quiser comprar também. Tá vendo? Aqui, ó. Coisa boa aqui. Tem essa daqui, ó. Essa daqui é de saco. Isso aqui é de saco. Isso aqui é de saco. Isso aqui é de saco, né? É top red. E aqui fica vermelho. Isso aí é saco, tá novo. E aqui de Itafeira, Caruaru. Também tem ração também, se quiser comprar. Pra revender nas suas lojas. Aqui, ó. Esse tá quanto, Boba? 70. Olha que coisinha bonitinha. Toda personalizada. Se quiser comprar a galhinha, ele aqui, gente. Caruaru, vem pra cá. Ou se não, aí no Recife, viu, gente. No Cordeiro. Na feira do Cordeiro, ele vai. Bombado aqui. Viu? Muito boas as galhinhas dele. Tem várias opções. Se chegar, tem muita galhinha. E essa aqui, Boba? Essa daí fica de 15 reais. Olha pra gente. Coisinha bonitinha, cara. Se quiser amassar seu papacapinha aí, coleira. Cabeça preta aí, ó. Entendeu? Também tem vários acessórios, gente. Você tem seu animalzinho também. Tem pet. Tem... Pra cachorro, né, gente? Você tem casa de... Pra casa de ração, de animais. Tudinho, ó. Pra você que tem aquele negócio de tosa, de banho, né? Essa daqui, ó. 150 reais. Essa daqui, ó. Eu já sei. Eu comprei dessa daqui pra mim. Tá vendo? 160 reais essa. Coisa boa. Não, essa aqui não é 160 não. Essa é inox. Essa dá quanto? Essa dá quanto, Boba? Valeu, tá lindo. Vamos embora. A gente vai pra feira. Vamos embora. Essa daqui é 80 reais. 70 reais essa aqui. Tá vendo? Muito boa. Muito boa a gala. Muito boa. Muito linda. Coisinha fofa aqui. Esse daqui tá uns 40 reais, não tá? Ação é o seu, né? É, 40 reais esse daqui. Não é mais que isso, não. Eu acho que é menos essa aqui. 35, 30 reais. É, 30 reais. E essa aqui, ó. 40 reais essa daqui, ó. É uma voadora muito linda. Aqui, ó. Muito boa, muito boa. Aqui, ó. Caruaru, viu, gente? E ele tá lá no Cordeiro, viu? Se você quer do Cordeiro aí, quiser comprar gaiolinha aí, compra aí, gente. A ele. Tá vendo? Tem vários acessórios também. Gaiola pra hamster, gaiola pra calopsita, agapone. Tá vendo, ó? Isso é coisa boa aí. Também tem aqui, ó. Se quiser comprar em grosso aqui, em quantidade aqui, vem pra casa. O senhor deixa eu filmar, moça? O senhor deixa eu filmar? Posso? Obrigado, viu? Quanto é que tá essa gaiolinha aqui? 60 reais. Ó, pra aí, gente. Como é o nome do senhor? Ricardo. O senhor tem o cartãozinho, ou o senhor Ricardo? Tem Ok Gaiola. Ok Gaiola, né? É Instagram, né? Ou o senhor... E o seu telefone, o senhor tem o... Tem, né? Vou pegar pro senhor, viu? Ó, gente. Tá vendo? Muito boas gaiolinhas dele, ó. Tem gaiola pra calopsita, agapone. Pra louro também. Aquelas casinhas de louro, gente. Tem também. Tá vendo? Se quiser comprar ele pra revender também, ó. Aqui é assim, gente. Aí tem que fazer a mídia de todo mundo. Tiva. É. Tiva. Tem jeito que chama... É. Tá quanto aqui, moça? Olha pra aí, que coisinha boa. 40 reais uma gaiolinha dessa. Tá vendo? Aqui encarou a ruja. Viu? Aqui, ó. E essa aqui? Esse bicho tá de 40. 50 reais essa daqui, ó. Pra você que tem aí seu tizil aí, ó. Coisa linda. Obrigado, seu Fernando. Obrigado. Valeu. Tá vendo, gente? Coisa boa. Eita, coisa boa. 70 reais aqui, ó. 70 reais aqui é a casadeira. Tá vendo? 70 reais. Coisa boa aqui, ó. 70 reais. É. Tá vendo, gente? Não. Eita, coisa boa. E bora, a gente vem que bora pra feira. Se vem pra furar os olhos, né? Deixa eu pegar ali uma raciocinada. Deixa eu pegar ali uma raciocinada. E depois vem aí.